Bem-vindo à biblioteca completa do Super Nintendo e o jogo de hoje é Ball Bullet Gun Survival Game Simulation Lançado exclusivamente no Japão no ano de 1995 Desenvolvido pela Betop e publicado pela IMAX É um jogo de estratégia por turno No qual os personagens são crianças com arminhas de pressão BB Gun Survival Game Simulation BB Gun, Júlia, é o nome para aquelas arminhas de pressão Que você põe as bolinhas de plástico, tá ligado? Bom, Júlia, depois de passar um tempão montando o seu time aí Acho que agora a gente pode começar Tomara, cara E é um joguinho Pra falar de arminha de pressão, cara A gente pode falar que foi feito jogo de tudo que é desgraça nesse mundo já, né, cara? Ah, sim, sim Meu Deus, mano, jogo de arminha de pressão é demais pra mim E ele é um tático RPG Que você tem aí o seu mapinha pra andar Cada arma tem seu alcance, dano, essas coisas Seleciona um bonequinho que você queira mexer Ah, eu esqueço desse detalhe de bosta Isso, aí você move ele Vamos pra cá Ruim, é ruim Perto do Barramute Lagunha, você é uma bosta, né, mano? Eu tenho o que fazer Se mexe Tá, vamos lá O que que faz agora? Agora é o turno do inimigo O inimigo tá falando com você alguma coisa Chamou a sua mãe de gorda E agora você vai arregaçar ele E aí eu voltei pra tela que eu... É, agora você consegue mexer o seu boneco Escolhe ele Vai lá pra cima, vê se tem alguma coisa pra fazer Eu acho que você tem que encontrar o seu inimigo E arregaçar ele no tiro Olha ele ali Achei, safado Tenta atirar nele agora Vai em ataque Vai no seu boneco Vai em ataque Não dá, mano? Aí, turn ele Meu Deus Nossa, eu sou hora, gente Sério No mesmo dia que a gente jogou Barramute Lagun Jogar isso aí Dá uma agonia, hein, velho Nossa senhora É tão... É tão... Como que fala? Intuitivo Quanto... Não sei Lançar um foguete Isso Sai fora, meu irmão Então, Júlia Pra mim chega já Vamos, vamos Eu não sei o que tá acontecendo Júlia, você teria essa bosta Você teria esse jogo na sua coleção Ou fica lá na biblioteca do Super Nintendo? Cara, longe, viu? Bem longe de mim Escondido Nossa, velho Guardado Sete chaves O que aconteceu nesse jogo? Eu não entendi nada Cara, muito estranho Muito ruim Os bonecos não estavam aparecendo Não tem sentido nenhum Jogabilidade de zá Talvez a gente também não saiba como que joga Provavelmente também deve ser isso Mas, tipo assim Não é intuitivo Mesmo que um jogo aí japonês A gente também não sabia jogar os japoneses anteriores Jogamos e jogamos Pois é, sim Pois é, mano Então não é culpa do idioma propriamente dito Dificulta Dificulta Mas também podia ser mais fácil, né? Podia demais, cara Podia demais a conta Então, esse eu também não teria de jeito maneira, rapaz Jamais É isso aí, galera Você gostaria de ter? Já jogou? Conhece melhor? Sabe como que faz pra jogar esse jogo sem maiores problemas? Use o campo dos comentários De repente pra ter um papo Isso aí E não se esquece de assistir esses vídeos pela playlist Você pode ver os anteriores E os prós de uma maneira muito mais fácil E é isso aí, pessoal Muito obrigada Um beijo Um grande sítio Um abraço pra vocês A gente se vê no próximo vídeo Falou See ya Tchau 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 Tchau